Infraestrutura agora. São mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos para resolver um dos problemas mais antigos da região nordeste, a falta de água. O presidente Lula participará nesta quinta-feira da cerimônia de entrega da Estação Elevatória de Água Bruta de Ipojuca, uma obra essencial para distribuir a água coletada no Rio São Francisco e que deve mudar a vida de mais de 2 milhões de habitantes na região. Considerada a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, a adutora do Agreste inaugura nesta quinta-feira mais uma etapa do projeto que abastecerá 68 municípios de Pernambuco, a região com menor balanço de reservas naturais de água do país. O Agreste Pernambucano é hoje talvez o problema mais difícil de se solucionar, com relação à segurança hídrica e balanço hídrico do Brasil. Hoje a gente tem uma população considerável, essa que você citou, e a gente tem pouquíssima oferta. Então a solução foi trazer água do São Francisco para atender essa demanda que a gente tem hoje no Agreste Pernambucano. Com a nova estrutura, mais de 615 mil pessoas que viviam em estado de insegurança hídrica passam a ter acesso à água potável. Quando for finalizada, a adutora do Agreste terá 1.500 quilômetros de extensão e capacidade de transportar cerca de 4 mil litros por segundo, o suficiente para atender 2 milhões de habitantes de 68 cidades da região. É um sacrifício que é, né? A gente espera caminhão, é aquele sacrifício quando chove. Botar essa água aí é uma felicidade para todo mundo. Para mim mesmo é demais. Para cozinhar, para gastar, para beber, para tudo na vida. Já pensou que nós nunca vimos uma coisa dessa aqui? E vamos ver agora? A previsão é que a obra, que até o momento já teve investimentos de 1,4 bilhão de reais, seja finalizada até 2026 e contará com linhas de transporte, reservatórios e diversas estações de tratamento ao longo de sua extensão.